fala aí pessoal vocês que acompanham meu canal no youtube compartilhando com vocês aqui a cascata né que eu vou tá fazendo a instalação aqui em breve aqui nessa obra do condomínio do zebisco a gente tá fazendo uma piscina aqui de como é que se diz né famosa piscina de alvenaria que na realidade é uma piscina de concreto e vai ter aqui essa cascata é uma cascata de inox de inox ela tem dois metros de comprimento aqui ó sim aqui é um sensor do controle do led que a parte elétrica aqui vai ser parte de de alimentação de água vai ser ali o cara colocou ali uma saída né de a saída de duas polegadas aí eu comprei lá esse adaptador curto né de 60 para duas e já coloquei aqui uma bucha aqui de redução para 50 que a minha saída de água lá ela é de 50 então já coloquei essa bucha aí é só rascar ele aqui lá vou tá trabalhando também com um joelho né tá tá fazendo essa parte aqui tô rascando aqui só para não perder mas vai ter que botar uma fita aqui uma velha da roça aqui pessoal é onde vai ficar a cascata a gente corre uma cinta toda aí por cima né para fazer a amarração do da parede e deixamos o local aqui onde vai estar aí embutindo a cascata só que é o primeiro eu vou fazer todo o processo aí de emboço e deixar a cascata bem mais para frente que aí evita de estar sujando fica um trabalho mais bem acabado né mas bem feito um serviço mais limpo e essa cinta aí foi que eu postei o vídeo né que é um uma nova maneira de tá travando ela aí eu comprei uns parafusos extravados uma bucha 12 furei o muro parafusei e travei ela aí e vou tá compartilhando com vocês aí mais para frente como vai tá ficando a obra aí peço a vocês aí que se inscreve no canal compartilhe os vídeos dá um like e ajude o canal a continuar crescendo